Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 62ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 59 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação para que a Ceperj suspenda novas contratações e confira transparência a seus gastos. Essa ação foi ajuizada no domingo, 31 de setembro. Trata-se de uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para que o Estado do Rio de Janeiro e a Ceperj se abstenham de contratar pessoal e divulguem todas as contratações e remunerações em seu portal eletrônico. Esta ação do Ministério Público foi ajuizada pela Sexta Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania e a ação tramita na Quinta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital. Esta ação também requer que o Banco do Bradesco que o Banco Bradesco deixe de cumprir as ordens bancárias de pagamentos emitidas pela Ceperj. Senhora Presidente, o pedido de tutela de urgência foi acatada pela 15ª Vara de Fazenda Pública. Por isso, a ação civil pública do Ministério Público que é um órgão de controle externo com o poder de fiscalizar o cumprimento das leis surtiu o efeito desejado. É que destancar a sangria desatada dos recursos públicos e, quiçá, em benefícios políticos eleitorais. A representação do Ministério Público, deputado Waldeck Carneiro, eu considero muito, mas muito, bem feita. tem 79 páginas, 79 páginas. E nessas 79 páginas, o Ministério Público apresenta a visão geral dos processos, A CEPERJ era regulada pelo Decreto Estadual 42.298 de 2010, que definia a sua concepção e seus objetivos, mas, a partir do segundo semestre de 2021, diz a acusação, o CEPERJ passou a adotar um novo perfil de atuação, ocasião que assumiu a execução de diversos projetos referentes às atividades fins de outros órgãos da administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, como, no caso presente, Secretaria de Esportes e Secretaria de Trabalho. Tal mudança de perfil foi posteriormente formalizada através do Decreto Estadual 47 978 de 9 de março de 22, que está aqui em minhas mãos. Este decreto alargou sobre maneira as atribuições da CEPERJ para que ela pudesse praticar os atos irregulares já escrutinados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público. Este novo decreto, deputado Valdeck, que V. Exª, seguramente, ao lê-lo, podia ter considerado que ele estava eivado de boas intenções, no fundo, no fundo, está servindo a propósitos menores, a desvios de recursos do erário e também, volto a dizer, quiçá, servindo a pretextos políticos eleitorais. Este novo decreto é composto de 61 artigos e revoga o decreto original, que é o 42 298, que eu acabei aqui de citar, do ano de 2010, que era um decreto de apenas sete artigos. Então, estou começando por aí, porque se deu uma aparente legalidade para fins que não são republicanos. Então, depois de fazer essa pequena visão geral dos procedimentos irregulares, o Ministério Público escrutina todos os gastos praticados, como também o número de cargos já contratados. E os números não são diferentes daqueles que a gente vinha aqui citando. Que estes números atingem mais de 18 mil cargos e os recursos já dispendidos, isto é, pagos dos mais diversos contratos da Ceperja, somo mais de 200 milhões de reais. Cumpre notar, deputado Valdeck Carneiro, e se ainda estou no meu tempo, que em 2020, deputada Tia Ju, a Ceperja empenhou 21 milhões aproximadamente. Em 21, saiu de 21 milhões para 127 milhões, que agora, no ano eleitoral de 2022, passou para 473 milhões. Isto é um acréscimo brutal de recursos, que mais nada se comprova, que claramente comprova, perdão, que, um, nenhum critério que seja publicizado de como essas pessoas são selecionadas. Nenhum critério publicizado como manda a lei. pagamento na boca do cofre, no caixa do Bradesco, ou de Campos, ou de Nova Iguaçu, ou de Bangu, ou, enfim, tem aí um hall dos que mais, dos caixas que mais pagaram. Quando também a legislação pertinente de controle das contas públicas, diz que não pode ter pagamento na boca do cofre, porque isso propicia o quê? Lavagem de dinheiro. A senhora sabe, a senhora é uma autoridade pública, que um cidadão não saca mais de 50 mil reais na boca do cofre. E, além do mais, tem que avisar previamente ao banco. e, se tiver com mais de 5 mil reais no bolso e for pego, senhora presidente, tem que definir a origem. Todas essas regras que são controladas pela COAF é para não permitir lavagem de dinheiro. E aqui o Estado, aí o Estado que eu digo, a CEPES especificamente, está exatamente na contramão da legalidade. Ora, então, diversos dispositivos legais, artigo 37 da Constituição Federal, princípio da impessoalidade, o filho de um vereador indicado, e o vereador falando que indicou o filho, isso fere o princípio da impessoalidade, fere a transparência do artigo, publicidade do artigo 37, fere o critério da seleção, fere as leis pelo pagamento no boca do caixa, e fere ainda, de uma maneira muito mais ampla, os princípios das contratações, que está inicialmente na lei 8666 de 93, mas com todos os seus decretos regulamentares. Então, estou trazendo isso à tona, porque, desde ontem, quando abrimos o trabalho legislativo, estamos insistindo que esse tema está se transformando num grande escândalo dentro desse Estado do Rio de Janeiro. um grande escândalo, de grandes proporções, pelo volume de pessoas, pelos recursos vultosos. E faço aqui, senhora presidente, para encerrar, uma afirmação positiva. A Constituição elenca claramente os órgãos de controle externo. Assembleia legislativa, controle externo de quê? Da administração pública. Assembleia legislativa, tribunal de contas do Estado, e ministério público do Estado, enquanto fiscal da lei. E, nesse caso específico, senhora presidente, ficar assinalado como algo positivo, que os órgãos de controle externo estão agindo. Esse é o primeiro ponto que precisamos assinalar. E o segundo é que o jornalismo Fluminense também dá sua contribuição desde a primeira denúncia feita pelo jornalista Rubem Berta até todas as outras matérias produzidas pelo RJ TV e por diversos jornais escritos e falados aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro. E o lado triste é que duas fontes de recurso abastecem esse ralo que se esvai o erário. A fonte 00, o tesouro, e a fonte que deriva da concessão da CEDAI à iniciativa privada. Aí eu me pergunto, para concluir, senhora presidente, são esses os investimentos estruturantes, é bom que alguns executivos do Estado voltem aos bancos escolares para conhecer o que quer dizer investimento estruturante, porque isso pode estruturar, sim, campanhas eleitorais, nada mais do que isso. muito obrigado, senhora presidenta. Próximo orador inscrito é o novo deputado Valdé Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada. Obrigada. deputada Tia Ju, mais uma vez, presidindo o nosso expediente inicial, sempre com muita sabedoria e dialogicidade. Deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas começam a chegar. Cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, cidadãos e cidadãs, imprensa, trabalhadores desta casa, notadamente o nosso intérprete de Libras, fazendo aí a mediação sociolinguística entre as nossas manifestações, as nossas intervenções aqui em plenário e a comunidade surda que acompanha a TV Alerj. Deputada Tia Ju, eu quero fazer aqui dois apontamentos e, em seguida, dar sequência ao tema que ontem abordei, logo depois do deputado Luiz Paulo, e hoje, novamente, abordarei na sequência do que fez o mesmo deputado Luiz Paulo, agora há pouco. Mas os apontamentos que quero fazer são apontamentos sobre dois temas ligados à saúde. O primeiro deles para, de novo aqui, de novo aqui, cobrar as providências para que os dispositivos do PCCS da saúde, deputada Tia Ju, PCCS da saúde, sejam regulamentados e implementados. Nós lutamos muito aqui na Assembleia Legislativa, aliás, a Assembleia Legislativa foi uma importante mediadora desta negociação, que permitiu que viesse à luz a Lei 7946, entretanto, nós temos ainda alguns dispositivos importantíssimos do plano de cargos que seguem sem regulamentação, seguem sem efetividade na carreira dos profissionais e das profissionais de saúde, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde e vinculados ao IASERJ. Quero chamar a atenção, primeiro, para o dispositivo que trata da evolução na carreira, da progressão na carreira de uma classe para outra. Não há carreira se não houver te ajudo perspectiva de progressão, mediante critérios, evidentemente, mediante processos avaliativos, pois bem, este aspecto, este aspecto do plano de cargos, até hoje, não foi regulamentado e o governo tinha 180 dias, 180 dias desde a sanção da 7946 para a sua regulamentação. Não o fez até hoje. Consequentemente, não há disciplinamento para a evolução na carreira, para a progressão na carreira do pessoal da saúde. Ou seja, nesta matéria, neste aspecto, a lei do PCCS até agora é letra morta na legislação estadual do Rio de Janeiro. Há dois outros aspectos do plano, dois outros benefícios instituídos pelo plano, vantagens financeiras, que, embora tenham sido regulamentadas pelo Poder Executivo, estão aguardando que a troika que manda no Rio de Janeiro, que é o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, dê o seu parecer, o seu supremo parecer, sobre essa regulamentação. E eu me refiro à GDA, 100%, a gratificação por desempenho de atividade, que envolve a observância de metas individuais e metas institucionais, para que o servidor tenha acesso à integralidade dessa gratificação, e o adicional de qualificação. Esses dois dispositivos, embora já tenham sido regulamentados pelo Poder Executivo, ainda não estão implementados, porque dependem ambos que o Conselho de Supervisão diga, ok, eu aprovo. Porque agora nós temos uma outra instância, não é, Tia Ju? Acima do Poder Legislativo, acima do Poder Executivo, tem o Conselho de Supervisão do Regime que manda mais que Deus no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, eu quero aqui cobrar do Poder Executivo, cobrar do Governador Cláudio Castro, que é o principal responsável, cobrar da Secretaria de Estado de Saúde, um, a regulamentação do dispositivo da lei do PCCS, que trata da evolução, da progressão na carreira. E dois, que pressione, que pressione o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal para que emita os seus pareceres positivos, que só podem ser positivos, só faltava ser o contrário, tanto a respeito da regulamentação da GDA integral, 100%, quanto a respeito, quanto também a respeito do adicional de qualificação. O que é curioso, deputado Tia Ju, que para outras categorias do Serviço Público Estadual, as mesmas vantagens ou benefícios nos seus planos de cargos, não passaram pelo crivo do Conselho de Supervisão do Regime. Chama atenção, por exemplo, para o importante avanço meritório, necessário para os profissionais do DGASE, que tiveram também o adicional de qualificação incluído no seu plano de cargos. O Poder Executivo regulamentou, Tia Ju, e já está executando, já está implementando. Foi uma portaria do diretor-geral do DGASE, salvo engano, que regulamentou o dispositivo, já está acontecendo. No caso do PCSS da Saúde, tem que ser uma epopeia, uma verdadeira epopeia, uma coisa assim idílica para conseguir que todos os dispositivos tenham valor. Então, é o primeiro aspecto que eu quero falar sobre a questão da saúde. Segundo aspecto, eu quero relatar aqui, relatar aqui com brevidade, uma importante reunião hoje, em que o presidente André Siciliano recebeu o Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, portanto, instituições da sociedade civil que integram o Fórum de Enfrentamento, de Erradicação, de Combate à Tuberculose. Estava presente a deputada Marta Rocha, que preside a nossa Comissão de Saúde, eu também estive presente, e o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kep. na pauta, detalhamento sobre o importante, sensível e comprometido investimento que a LERD fez para a erradicação da tuberculose no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos, valores que remontam a 100 milhões de reais, na verdade, um gesto muito marcante do Poder Legislativo Fluminense sobre a liderança do André, reconhecendo a centralidade de enfrentar no campo da saúde pública esta chaga terrível que o Rio de Janeiro apresenta e que, infelizmente, lidera no ranking nacional, que é a chaga da tuberculose. Os indicadores são gravíssimos no Rio de Janeiro, sobretudo nas áreas populares, sobretudo no sistema prisional. Enfim, é muito importante medidas que envolvam o combate à tuberculose, que reincide, os tratamentos que são interrompidos, que envolvem, Tia Ju, boa alimentação, envolvem medicamentos, envolvem viver em ambientes que não sejam úmidos, que tenham, enfim, luminosidade, que tenham a luz do sol, enfim, então, tudo isso, muitas vezes, é inviável para a população pobre que vive em habitações insalubres, não tem segurança alimentar, não tem recurso para comprar medicamentos, então, é muito importante que isso seja feito por parte do Poder Público, do Estado, e aqui a Assembleia Legislativa deu um passo muito importante. E aí é preciso lembrar da abordagem intersetorial desse tema, não é apenas uma questão da saúde, embora seja um tema da saúde, mas isso envolve a assistência social, isso envolve a educação, isso envolve a política de transportes, a política de habitação, então, hoje, na reunião, isso foi demarcado, a importância de que a Secretaria de Saúde puxe, lhe dere uma abordagem intersetorial no enfrentamento à tuberculose, foi lembrado também a importância de se instalar o Conselho Estadual de Tuberculose, já instituído por lei, o secretário Alexandre assumiu o compromisso, inclusive, de fazê-lo nos próximos dias, e foi anunciado que haverá um seminário no dia 16, próximo, 16 de agosto, e a sugestão que nós fizemos é que, a proposta colocada pelo André sobre a mesa, que se celebre um pacto, Tia Ju, com os prefeitos municipais, porque essa abordagem é muito territorial, os municípios, as secretarias municipais de saúde, é que podem localizar melhor onde estão esses pacientes de tuberculose, que estão em tratamento, estão em recuperação, ou que interromperam o seu tratamento por falta de recursos, então, um município, muito mais que o Estado, pode identificá-los melhor, fazer uma busca ativa nesse sentido, então, a ideia de um pacto que envolva a Secretaria de Estado de Saúde, o governador e os 92 prefeitos municipais, proposto pelo André, pode ser um meio para envolver todo mundo nesse processo de enfrentamento à tuberculose, e a gente sugeriu que na abertura do seminário, dia 16 de agosto, haja um ato de celebração desse pacto para comprometer todo mundo, envolver todo mundo, envolver os sistemas municipais de saúde, envolver o sistema estadual de saúde, é muito importante que a gente trate isso com a devida gravidade no Rio de Janeiro, como eu disse, sustenta os principais e lamentáveis índices de tuberculose em todo o Brasil. E, por último, deputado Tia Joicim, eu quero, deputado Luiz Paulo, fazer coro ao debate que V. Exª já estava fazendo e que fizemos no dia de ontem, sobre este, que provavelmente pode ser um dos maiores escândalos, um dos maiores escândalos da administração pública do Rio de Janeiro, pelo menos nesse período, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando, entre outros indicadores, de 27.665 pessoas que podem ter recebido de maneira secreta valores na boca do caixa, sem nenhum registro, sem nenhuma transparência, sem nenhuma planilha indicativa de que funções cumprem, onde cumprem, quem são seus supervisores, seus coordenadores. Só no ano de 2022, só no ano de 2022, foram sacados, foram sacados 248, 226 milhões de reais, só nos sete primeiros meses do ano de 2022. e 226 milhões de reais. Quero lembrar que há, entre essas pessoas, servidores públicos e estaduais, o que configura, se comprovado, um caso de acumulação indevida de função pública e há casos, inclusive, de servidores que recebem duas vezes do CEPERJ de projetos diferentes. E olha, que só foram até agora identificados, identificadas essas aberrações em dois projetos, o esporte presente e o caso é do trabalhador. Há muitos outros projetos que transformaram o CEPERJ. Mas que vergonha para o Rio de Janeiro. O CEPERJ, cuja vocação é ser um centro de inteligência, um centro de produção de dados, de estudos, de pesquisas sobre o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro, para que o poder público possa se estruturar em informações fidedignas, com base científica, com métodos rigorosos para formular suas políticas públicas, transformaram o CEPERJ em um executor de projetos, executor de projetos secretos, executor de projetos sem nenhuma transparência, que provavelmente, provavelmente, estão relacionados às demandas do ano eleitoral de 2022. Mais triste ainda, nós estamos falando de recursos que em boa parte, se não em sua totalidade, decorrem do controvertido processo de privatização da concessão dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto de parte da CEDAI, portanto. Então, é muito importante, muito importante, reverberar esta informação que o Luiz Paulo trouxe aqui em plenário hoje, em primeira mão, que o pedido de tutela de urgência foi acolhido pela Justiça, o pedido feito pelo Ministério Público, na ação civil pública que tramita na 15ª vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, e os pedidos do MP, que são muito oportunos, são os seguintes. Primeiro, o fim dessas contratações imediato. Suspender de imediato, conter a sangria, conter o vazadouro de dinheiro público, absurdo, no governo Cláudio Castro, em relação ao CEPERG. Segundo, suspender também o pagamento na boca do caixa, que as pessoas que estão trabalhando que comprovadamente estejam trabalhando, que recebam em suas contas correntes, mediante comprovação, mediante algum documento que comprove o recebimento como uma contraprestação, o pagamento como uma contraprestação a um serviço prestado em nome do Estado, de interesse do Estado. Terceira coisa a ser interrompida, pedido do Ministério Público. Me parece o mais óbvio, que haja informações sobre que projetos são esses. Por exemplo, esporte presente. Onde estão os núcleos fisicamente situados? Em que lugares? Quais são as modalidades esportivas praticadas ali? O que é futebol? É handball? É basquete? O que é atletismo? O que se pratica ali nesses núcleos do esporte presente? Quem são os responsáveis por cada núcleo? Quem são os coordenadores? Nada disso está disponível. É um escândalo de grandes proporções. às vésperas das eleições e o governo do Estado ainda teve a pachorra de tentar colocar um sigilo, um dispositivo de sigilo sobre os processos a respeito dessas investigações, então, dos processos administrativos. Então, assim, eu quero ressaltar a gravidade desses atos e mais. O Ministério Público pediu também que o Banco Bradesco, que é quem opera esses pagamentos, se abstenha imediatamente de atender às ordens de pagamento emitidas pela CEPERG, pela Fundação CEPERG, em relação a esses projetos. Eu quero aqui dizer, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, lamentar muito que um órgão intitulado Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos possa ser transformado pelo governador Cláudio Castro nesta entidade que abriga, que acolhe, que escamoteia projetos secretos, nomeações secretas, dinheiro a rodo circulando pelo Estado para pagar não se sabe quem, não se sabe por quê, não se sabe onde, não se sabe o que justifica. Então, é muito importante a ação civil pública interposta pelo Ministério Público, muito importante que a Justiça tenha acolhido o pedido de tutela de urgência, é muito importante que tudo seja esclarecido e os responsáveis pelos delitos comprovados, uma vez comprovados, evidentemente, sejam tratados no mais absoluto do rigor da lei. É impressionante o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro definitivamente não é para amadores. Não é para amadores. Nós tivemos um governador condenado em processo de impeachment agora, nesta legislatura. Nesta legislatura. E que se coloque, inclusive, como candidato a governador. Venceu uma convenção partidária e se apresenta como candidato a governador quando está inabilitado para o exercício da função pública por cinco anos, conforme acordam publicado pelo Poder Judiciário Estadual e após todos os recursos que ele interpôs em diferentes instâncias do Poder Judiciário terem sido denegados, terem sido indeferidos. Por isso, agora, estamos diante da patética candidatura do governador condenado por impeachment, estamos diante de um escândalo de grandes proporções em que se usa um órgão que poderia dar uma enorme contribuição ao desenvolvimento do Estado, ao planejamento estratégico do Estado, mas, definitivamente, como disse o deputado Luiz Paulo agora há pouco, o que eles estão estruturando não é projeto de desenvolvimento algum, estão estruturando meios, recursos e maneiras de ganhar as eleições de 2022 e, para isso, parece que não tem pudor, parece que não tem o menor pudor de usar órgãos públicos, de usar órgãos voltados para o estudo e para a pesquisa, como é o caso da Fundação Ceperge. Tudo precisa ser muito apurado, muito investigado, muito averiguado e que os responsáveis por essa farra, essa verdadeira farra, essa verdadeira fraude, esse verdadeiro conluio com o dinheiro público, sejam responsabilizados no mais absoluto rigor da lei, o que espera este sofrido povo do Estado do Rio de Janeiro. não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. e aí e aí o e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto